Queridos, o governo Lula aumentou o teto do incentivo da Lei Rouanet para videogames. A gente vai explicar isso em dois textos aqui nesse vídeo para você entender tudo o que está envolvendo essa mudança e como esse incentivo de dinheiro de renúncia de impostos pode contribuir para a cena brasileira de games. Fala, galera! Meu nome é Pedro Zambarda, sou jornalista e editor-chefe do Drops de Jogos. Não esquece da sua curtida para você engajar no vídeo, para você se inscrever no canal também, a gente bater 4 mil inscritos e também pedir para você se tornar membro aqui do canal para você ganhar um curso de produção de conteúdo, meus queridos, minhas queridas. Muito interessante para a gente poder continuar fazendo esse trabalho. Olha lá como o governo Lula mudou a Lei Rouanet e aumentou o teto de investimento em games. Aqui a gente reproduz uma reportagem de outro site. É necessário mais investimentos estratégicos em videogames. Vamos entender aqui direitinho. Da reportagem do jornalista J.B. Medeiros no site Farofafá. Foi publicado no dia 1º de fevereiro a matéria dele. O Ministério da Cultura divulgou um resumo das principais modificações que pretendeu introduzir com a nova instrução normativa. A instrução normativa que aumenta o teto também de aplicações da Lei Rouanet para games. Como o noticiano, segundo o Farofafá disse, não foram alterados os tetos da legislação, apenas os prazos e os trâmites. O Farofafá reproduz abaixo a sinopse. A automação do processo de análise inicial com a redução do tempo de aprovação preliminar para o início da captação de recursos, reduzindo o tempo médio de análise nesta fase de 60 para 30 dias. Exclusão de cinco anexos da instrução normativa, conferindo mais objetividade ao documento orientador, o que foi possível com o emprego de novas tecnologias, como compartilhamento de dados da Secretaria da Receita Federal, o SRF-MF. Redução do tempo de antecedência para apresentação das propostas culturais de 90 para 60 dias. Agora é mais curto para você apresentar essa proposta. A alteração do período de apresentação de propostas passando a ser entre o dia 1º de fevereiro e 31 de outubro de cada ano. Antecipação da data limite para apresentação de planos anuais e plurianuais para 31 de agosto do ano anterior ao início da execução. Inclusão de projetos de bienais, festivais, mostras e óperas no teto no máximo de R$ 10 milhões. Inclusão de novos limites do segmento audiovisual. Games agora vão receber incentivos de até R$ 1,5 milhão e plataformas de vídeo até R$ 2 milhões. Estabelecimento de tetos para apresentação de planos anuais a partir da série histórica de captação do proponente, com a possibilidade de aumento de até 30%. Obrigatoriedade da inclusão das marcas do Pronac em todas as peças de divulgação de produtos financiados, independente das fontes de recurso para sua produção. Redução de 50% para 20% do orçamento para a remuneração do proponente, quando ele ocupar funções dentro do projeto, mantidas as exceções, para evitar alguns problemas desse financiamento. Redução de 50% para 20% do orçamento para o mesmo fornecedor, guardadas as exceções descritas. Alteração na possibilidade do uso de produtos destinados a patrocinadores e divulgação não utilizados. Inclusão de jovens portadores da identidade e de jovem entre os beneficiários da meia entrada. Então teve essas alterações que foram anunciadas no dia 1º de fevereiro, gente, que impactam diretamente o mercado de games. E aí é importante vocês entenderem, de uma vez por todas, como é que funciona a Lei Rouanet, para você não cair em fake news. Nós estamos pegando os dados oficiais do governo Lula, não esquece de dar sua curtida, de compartilhar para o máximo de pessoas poderem acompanhar, gente. Entenda como funciona a Lei Rouanet, que incentiva a cultura e os videogames. É importante entender o funcionamento da lei para não espalhar fake news sobre essa lei de incentivo. Vamos seguindo aqui. Saiba como funciona a Lei Rouanet, que pode isentar impostos de pessoas físicas e jurídicas e incentivar a produção de cultura e games. É importante informar que o governo Lula mudou a Lei Rouanet e aumentou o teto para investimento em games. A informação é da Secretaria de Comunicação Social do Governo Federal para explicar o que é a Lei Rouanet. Você já ouviu falar na Lei Rouanet? De certo sim, e muito provavelmente já viu muita desinformação tratando sobre essa importante política pública de maneira maliciosa. Criada em 1991, a Lei Federal de Incentivo de Cultura é uma ferramenta criada pelo governo federal com o objetivo de estimular e fomentar a produção, preservação e difusão cultural. Quais são os critérios, na verdade, para um projeto ser aprovado pela Lei Rouanet? Os projetos são analisados por meio de um fluxo que promove maior segurança processual, jurídica e técnica. Todos os processos passarão por quatro fases de avaliações técnicas, a partir da apresentação até a autorização para a execução. Um desses processos é admissibilidade. É observada se a proposta atende aos objetivos da Lei Rouanet. Se aprovado nessa fase, o projeto recebe autorização de captação de recursos, ainda com valores bloqueados em conta especial, técnica. Após atingir um mínimo de 10% de captação em relação ao valor total autorizado para captar, o agente cultural pode readequar o projeto e, em seguida, ele vai para a instituição vinculada ao MINC correspondente à linguagem, que é analisado por um período que emite um parecer conclusivo. Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, que é a CNIC. Todos os projetos passam pela análise da CNIC, que pode concordar ou discordar da análise técnica anterior, devendo discutir e aprovar no colegiado a decisão final. Também tem a análise final, que é feita pela Secretaria de Economia Criativa e Fomento Cultural, que atende às recomendações da CNIC e examina novamente a regularidade fiscal do proponente, certidões negativas e sua regularidade no MINC. Por fim, é autorizado o início da execução e liberados os recursos captados para a conta especial monitorada pelo Ministério da Cultura, pelo Ministério, na verdade, é o Ministério da Cultura, durante toda a sua execução. Quais são as formas de expressão que são contempladas pela Lei Rouanet? Quando foi criada a Lei 8.313, de 1991, concebia um número limitado de formas artísticas a serem amparadas pela Lei de Fomento. Recentemente, a partir do Decreto 11.453, de 2023, que traz uma nova regulamentação da Lei Rouanet, o Ministério da Cultura formulou uma Instrução Normativa nº 1, de 2023, que amplia o rol de formas de arte amparadas pela Lei de Incentivo à Cultura. Artes cênicas. Circo, dança, mímica, ópera, teatro e congêneres. Artes visuais. Artes gráficas e artes digitais, incluindo pintura, gravura, desenho, escultura, fotografia, arquitetura, grafite e congêneres. Audiovisual. Produção cinematográfica e videográfica. Isso foi sancionado no ano passado, tá, gente? Rádio, televisão, difusão, formação audiovisual, jogos eletrônicos e congêneres. Talvez a realidade virtual entre nessa classificação. Humanidades. Literatura, filologia, história, obras de referência e obras afins. Música, música popular, instrumental e erudita e coral. E patrimônio cultural, patrimônio histórico, material e imaterial. Patrimônio arquitetônico, patrimônio arqueológico, bibliotecas, museus, arquivos e outros acervos. Além dessas áreas e segmentos, a IEN detalha outras possibilidades de manifestações culturais que podem ser incentivadas pela Lei Rouanet. Tais como projeto de arte religiosa, projeto que abrange as manifestações artísticas que dialogam e expressam espiritualidade, religiosidade, a transcendência, o sagrado e os seus símbolos. Projeto de cultura afro-brasileira, projeto que abrange as manifestações artísticas afro-brasileiras e expressões populares como o samba, o jongo, o carimbó, machixe, maculelê, maracatu e entre outros. Projeto de cultura urbana, projeto que abrange o conjunto das expressões de grupos e indivíduos que desenvolvem a sua arte, preferencialmente nas ruas, nas praças, nos bairros, nos espaços públicos, valorizando as periferias, criando novas formas de arte e sociabilidade, como hip-hop, em seus quatro elementos, DJ, MC, break e grafite. Batalhas de rimas, os chamados slams, o funk e suas expressões cênicas, danças, músicas e bailes. Os paredões de som, sound systems, teatro, circo e dança de rua, lambi-lambi, paradas de orgulho LGBTQAP+, ballroom, estátuas vivas, islã de poesias, saraus, entre outros congêneres. A Lei Rouanet atende projetos que promovam valores imorais, projetos que atentem contra outras leis não serão aprovados quando configurarem preconceitos, estímulo à violência ou qualquer outro tipo de ilegalidade. A Comissão Nacional de Incentivo à Cultura também poderá recomendar a reprovação de projetos que denotem estímulos à agressão às minorias, uso de armas, uso de bebidas ou qualquer outra ação que agrida deliberadamente valores sociais. Existem limites de cachês na Lei Rouanet. É estabelecido que os cachês artísticos fiquem limitados por apresentação. Para o artista ou solista, o modelo é valor de R$ 25 mil por apresentação. para grupos artísticos, bandas, excerto orquestras, é de R$ 50 mil, R$ 5 mil por apresentação por músico e R$ 25 mil por maestro ou regente, em caso de orquestras. Solicitações de valores superiores aos definidos pelo IN poderão ser aprovadas pela Comissão Nacional de Incentivo à Cultura, o CNIC, considerando as justificativas apresentadas pelo proponente pela área técnica. Existe alguma exigência para os projetos? Todos os projetos devem cumprir as medidas de acessibilidade previstas em lei para pessoas com mobilidade reduzida, idosos, deficiências intelectuais, auditivas e visuais, quando tecnicamente possíveis. Além disso, devem oferecer o mínimo de 10% de ingressos ou produtos gratuitos, até 10% para patrocinadores, até 10% para divulgação promocional, 20% dos ingressos devem ter valor máximo de 3% do salário mínimo e 50% de livre comercialização, desde que o valor médio não ultrapasse R$ 250. Todos os projetos incentivados pela Lei Rouanei que cobram ingressos devem oferecer ações formativas de até 500 pessoas, dependendo da quantidade de público previsto pelo projeto. A oferta pode ser em forma de bolsas de estudo, ensaios abertos, estágios, cursos, palestras, oficinas, etc. Como os projetos são fiscalizados? Todos os projetos devem realizar a comprovação de despesas de forma eletrônica durante a execução do projeto. Essas informações são cruzadas com os valores utilizados na conta bancária específica e acompanhada em tempo real pelo MINC. A execução do projeto incentivado será acompanhada pelo Ministério, de forma eletrônica, por trilhas implementadas pelo sistema SALIC, que identificam possíveis inconsistências de execução. Esse acompanhamento será diferenciado pelo valor captado do projeto classificado como pequeno, até R$ 750 mil, médio R$ 750 mil até R$ 5 milhões e grande acima de R$ 5 milhões. Recentemente, o MINC lançou uma nova versão da plataforma de inscrição de projetos da Lei Rouanei. Funcionalidades para o monitoramento de comprovações em fase de execução proporcionam mais segurança por meio de compliance. A Lei Rouanei tira dinheiro da saúde, segurança, educação e outras áreas. A Lei Federal de Incentivo à Cultura funciona a partir da renúncia fiscal de empresas que destinam parte dos seus impostos para o fomento da cultura. Dessa forma, elas abatem até 4% do imposto de renda da próxima declaração. Assim, dinheiro algum é retirado do orçamento do governo para patrocinar obras e artistas. Qual é o retorno da Lei Rouanei? Uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas, a FGV, evidenciou de forma inequívoca que a Lei Rouanei não apenas impulsiona a economia criativa do Brasil, mas também gera retornos impressionantes para o país. Ao longo de 32 anos, mais de 55 mil projetos culturais receberam investimentos dos patrocinadores que geraram retorno de 1,59 para a sociedade a cada R$ 1 investido. Esse retorno é gerado por meio da dinamização da cadeia produtiva, da arte e da cultura. De acordo com o estudo, a Lei Rouanei teve um impacto econômico significativo na economia brasileira, totalizando R$ 49,8 bilhões. Esse valor engloba tanto o impacto econômico direto, que ultrapassa R$ 31 bilhões, em patrocínios captados ao longo da história e corrigidos pela inflação, quanto o impacto indireto de R$ 12,5 bilhões, proveniente da geração de cadeia produtiva decorrente dos projetos. Para calcular o índice de alavancagem, que é de 1,59, basta dividir o impacto total de R$ 49,8 bilhões pelo impacto direto de R$ 31 bilhões. Incentivar a cultura, investir em cultura, ainda mais englobando videogames como cultura, é essencial e é muito bom que o governo Lula esteja de olho nisso, meus queridos e minhas queridas. Muito obrigado pela presença de vocês, vida longa e próspera, cuidem, cuidem dos seus, e até mais, gente. Tchau, tchau.